Depois de Pedro Fernandes, também Marco Horário comentou a contratação de João Mário, que deixou o Inter de Milão para fazer parte da equipa do Benfica. Nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, o comediante e apresentador começou por escrever, muita sorte e saúde. Fico com pena porque é um jogador de grande qualidade, mas é só futebol. Há coisas mais importantes na vida, acrescentou.